Falha Nossa Em vira-lata, Murilo era Braulio O que importa é que o Galalau deu um verdadeiro banho Pois o tal do Braulio não acertava uma A gente sempre usa cinco adjetivos quando pode usar um É pra dramatizar Tava difícil, hein, Murilo? Não aguento mais errar texto Em meu bem-querer, o doutor Antônio Mourão até que salvava seus pacientes Murilo Benício é que não salvava o texto Eu sou médico, eu conheço os efeitos de um sonífero Uma pessoa não tinha condições de consumir o ato Pode rir à vontade porque isso não foi nada perto do que estava por vir Martinho, eu tô criando a alma nossa, eu nem avalia Nós todos juntos vamos botar aquele posto médico no stink O mais possível O mais rápido possível Não, todos nós juntos, vamos botar Melhor deixar esse mal cheiroso verbo de lado e mostrar um outro mico histórico Dessa vez encarnando o asqueroso Cristóvão Rocha A Marisa ficava me procurando, a Marisa ela ficava... A Marisa ela ficava assim... Como é que ela ficava? Ela a gente não sabe, mas a Letícia Spieber soltou a mão com vontade na carinha do moçoilo Ela falou que ia dar mesmo sem valer Que essa doeu, doeu Agora, sem querer clonar micos, vamos dar um pulinho até o Marrocos Onde Lucas não tirava a Jade da cabeça Em Chocolate com Pimenta, Benício foi um capricho só Não é que até parece que ele ensaiou uns errinhos básicos especialmente pro nosso quadro Sente só o que é uma voz de comando Tá achando que eu tô interessado naquela sonhada? Devolve Sansão, devolve Sansão? Sansão? Bom, Murilo Benício podia não estar se entendendo muito bem com os cães, mas e com as gatinhas? A primeira vítima do bonitão foi Maria Maia Ai, Daniel, você tá suando É porque eu tinha errado aqui um texto e me desconcentrou Brincadeira não, tava difícil do galã se acertar com o calhembeque de ventura Eita meia roda, Su Fecha a porta Desce pra empurrar Agora, pra enfiar de vez o pé na jaca, uma sequência do galã pra fechar essa antologia com chave de ouro Primeiro mostrando sua esperteza Você que tá gritando, quem foi? Barata? Rato? Não, não foi nada Chapecou? Não foi nada? Você parecia estar sendo torturada pela... 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 Depois, topando tudo pelo falha nossa Por que? Desse grito de acordar de fundo? Rato, eu tive um pesadelo Ai, ai E por fim, uma que veio lá do fundo Ou dos fundilhos, sei lá Puxa Mas um dia mesmo eu... eu... eu vi um... Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Fechou Essa é bem jogada Ah, eu vou pegar a minha efeita Então, Murilo Benício merece ou não merece um prêmio especial do Falha Nossa Que que é isso? O Chó mandou pra você, você foi escolhido o melhor toda semana, querido.